E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu traço aqui galera mais um vídeo do canal e mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis mano E hoje galera nós estamos aqui mano no Pet Simulator X e eu dei um humilde apelido mano, um belo apelido, um apelido carinhoso de Pet Simulator 3 mano Porque é igualzinho ao Pet Simulator e eu arriscaria dizer que é até melhor galera Então já deixa o like nesse vídeo e inscreve no canal se você ainda não for inscrito mano, é totalmente de graça você fazer tudo isso mano Aproveita e comenta aqui embaixo mano, hashtag Pet Simulator se você veio até aqui mano Ó, e é o seguinte, o desafio hoje seu é, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E enviar esse vídeo pelo menos pra um amigo mano, esse é o desafio seu mano, comenta aí as duas coisas que eu falei Comenta Pet Simulator e depois você comenta, eu consegui mano, porque daí eu vou estar sabendo se você cumpriu o desafio, tranquilo? Faz esse desafio aí que você vai estar ganhando um cookie, beleza? Você vai estar ganhando um cookie, ou um chocolate, ou um café, ou um bolo, ou uma pizza, o que você quiser mano, o que você escolher Aproveita então e já comenta aí o que você quer receber, tá ligado mano? Então, vamos que vamos galera, vamos fazer tudo isso daí que você vai estar me ajudando bastante também, beleza? Comprei esse desafio e vamos que vamos galera, porque esse jogo tá muito top galera Eu também tenho um código que eu vou mostrar pra vocês galera, o código supremo Do Pet Simulator X, Pet Simulator 3 mano, é o Pet Simulator 3 mano Vamos que vamos galera, vamos já sair coletando aqui, vamos coletando Lembrando que tem vídeo todos os dias, meio dia aqui no canal galera Então mano, já se inscreve mano, já se inscreve aí embaixo Porque daí, ah é, se você provavelmente vai estar inscrito porque você cumpriu o desafio Então você já ativa o sininho das notificações também mano Que tem vídeo aqui no canal todo dia, meio dia velho Que isso velho, vídeo de graça velho, de graça, de graça mano, que isso? Tá, vamos que vamos velho, vamos que vamos, vamos que vamos sem enrolação Já vamos coletando essas coisas aqui galera E eu já vou dar a primeira dica pra vocês galera, ó Tô com 21 milhões, já dá pra comprar Provavelmente eu já consigo, deixa eu ver, deixa eu ver Tá, isso daqui é chapéus mano, isso daqui é o chapéus galera Eu sei que veio chapéus pro jogo, tá ligado? A gente consegue desbloquear dando isso daqui Eu vou upar o meu rank, tá ligado? Eu vou upar o meu rank, agora eu sou o amador mano Upgrades, vamos ver o que tem aqui nos upgrades Ah, aqui ó, eu consegui os tokens mano É, unlocking tokens, é... Tá, 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 mano O que que eu faço com isso daqui velho? Tá, é, 5 pets equiped, 4 pets equiped O que que eu ganho com isso mano? Tá velho, tá, 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 e aí? Ah, eu posso equipar mais, nossa mano Eu posso equipar mais um pet, que isso? Tá, vamos tentar equipar aqui mais um pet? Tá, vamos que vamos Tá mano, peraí, peraí, peraí Ah não, eu tô sem coins mano, que isso? Eu vou acelerar, tá, calma aí Deixa eu tentar fazer um negócio aqui Deixa eu já coletar aqui rapidão então Tá, e a gente vai colocar mano A gente vai colocar velho Ó galera, lembrando mano Que o nome do jogo E o jogo vai estar aí na descrição, tá ligado? Eu sempre deixo o nome no jogo da descrição, tranquilo? Eu vou colocar aqui o... Caraca mano, abre? Abre velho, por que que não tá abrindo? Que? Tá mano, calma aí Ah, agora foi velho, agora foi Tá, eu consegui, nossa mano Três comuns aí, é muito azar Aí é azar hein tio Aí, opa, peguei mais um épico, velho É bom, aí é bom, velho Aí eu consigo equipar mais um épico Mano, comparar o épico com... Tá, deixa eu vender esse daqui Será que eu consigo vender ele? Será que eu consigo vender ele? Tá, deixa eu ver Será que dá pra... Nossa mano, não sei como é que vende Ah tá, peraí Agora a gente clica nele E delete Tá, e o será o Locked's Patch? Ah, tá mano Eu tenho que locar meus pets Tá ligado? Eu tenho que locar Vamos locar Todos os pets que eu estou usando Pra daí eu clicar em vender, mano Tá, vamos que vamos Tá, vamos que vamos Vamos que vamos Locado 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 Tá, se a gente comparar esse daqui Com esse daqui, mano Tô perdendo Não tô, velho Tá, vamos dar um vender aqui Au E daí a gente continua só com meus pets locados Tá ligado? Então o que que a gente faz? A gente já vai procurando mais ovos Pra gente abrir, galera Vamos que vamos Tá, já vamos abrir logo Três, um épico Opa Ganhamos um épico E um nick, velho Então a gente já vai equipar esse épico Deixa eu ver aqui, mano Esse daqui tá fraco, velho Então a gente já vai tirar ele E já vai colocar o nick, velho E daí o que que a gente faz? A gente já vai colocar os dois, mano A gente já vai dar um lock aqui E vamos vir aqui em pet Delete all pets E pronto, galera Agora a gente tá com 10 de 10 pets, mano Temos, nossa, mano Tamo muito forte Vamos tirar o lock desses dois aqui E daí a gente consegue vender Aqui, ó Vamos dar um delete Deleteado Vamos tirar o lock dele Mano, como que eu consigo tirar o lock aqui? Mano, eu não consigo tirar o lock, velho Ah, acho que é porque é o primeiro pet que eu tenho, galera Tá, eu vou mostrar aqui o código pra vocês, mano Que é o meu código Vamos aqui, galera É esse daqui, mano Rogério Beneteiro Mano, vamos dar um enter, velho E eu ganhei 500k de tokens, galera Basicamente, a gente consegue abrir, mano Essas daqui Vamos abrir logo Três E a gente pode já ter três chapéus, mano Três chapéus, mano Vamos vir aqui em hats A gente já vai equipar esses três, ó Cadê? 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 Ah, tá Entendi, 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 velho Entendi, a gente pode colocar em um desses Eu vou colocar uns mais fortes, obviamente Ah, vamos colocar nesse daqui A gente tem que colocar o chapéu, mano Nesses bichinhos aqui, tá ligado? Ó, pronto Agora a gente tá com o chapéu nos três mais fortes E vamos aqui, galera Que é o XP É, que aqui a gente coleta XP, mano Vamos já coletando aqui XP, tá ligado? Vamos mandar dois pra cá 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 Vamos espalhando bem, mano Vamos que vamos Bora que bora, galera Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Tá, bora que bora Coletando bem, mano Aqui é tipo assim Aqui é o XP, mano A máquina de XP E tem esse baúzão, mano Gigantão aqui, ó Vou dar uma olhada Vou mostrar pra vocês, ó Esse baúzão gigantão aqui, galera Que vai demorar pra eu abrir ele, mano Muita coisa A gente também tem o grupo Reards Que é só você entrar no grupo Que você vai ter uma recompensa, mano A gente tem bastante coisa nesse jogo, galera Por isso que eu chamei de Pet Simulator 3, mano Muito Mano, esse jogo aqui é muito massa, velho Muito bom, velho Que isso Tem muita coisa pra você fazer aqui Ali a gente libera Quando a gente tiver com o level 10 Então acho que é melhor Eu parar de upar, obviamente Melhor ir pra lá primeiro, tá ligado? Porque daí eu vou conseguir mostrar pra vocês Os novos pets Os novos heads Provavelmente tem coisa em todo canto Oh, mano Tô com 21 milhões 31 milhões, velho O que que é isso? Eu tô com muita Eu tô com muita dinheiro, velho Tô com muita grana mesmo Vamos upar, velho Vamos upar rapidão Rapidão, rapidão, rapidão Tá ligado, velho? Vamos que vamos Rapidex Rapidex Que aqui não tem Paradex, mano Vamos que vamos, galera Vamos rápido, velho Já upar Eu quero chegar, mano No level 10, mano Eu quero chegar pelo menos No level 10 agora Provavelmente a gente vai Tá, vamos mandar pegar essas frutas aqui Tá ligado? É sempre bom a gente colocar um monte aí Pronto A gente colocou um monte, velho E a gente consegue bastante Tá, tá, tá A gente já planeja Já vai colocando aqui na próxima fruta e tal Beleza? Já foi, já foi Vamos pro limão Vamos pro limão Vamos todo mundo aqui pro limão Limão faz bem pra saúde Bora que bora, velho Já foi Já deu uma XP, mano E vamos que vamos, galera Já já tá chegando no level 10 Que a gente vai pra próxima ilha, mano Que é a de level 10, mano Vamos que vamos e tal E lá a gente vai, obviamente, se reforçar, né, mano A gente vai se reforçar pra abrir esse baúzão aí Que é muita coisa, velho Muita, muita, muita coisa, velho Vamos que vamos, ó Já vamos posicionar tudo aqui e tal A gente tá indo pro level 9 E a gente já já tá indo pro level 10, galera Incrível Demais, mano Muito, muito, muito bom mesmo, velho Tá, vamos que vamos Sem parar, mano Sem parar Sem parar Tá, vamos lá Vamos lá Estamos chegando muito perto, velho Muito, muito, muito perto mesmo, velho Vamos que vamos, velho E quase, velho Quase, quase É o último, mano É o último, é o último Torção, 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 torção Tá, vamos que vamos Vamos, level 10, galera Vamos que vamos pra essa ilha A gente já tem alguns ovos aqui Vamos que vamos Já vamos nesse ovo aqui, galera Então vamos abrir Primeiro já vamos começar abrindo, obviamente Só comum Tá, vai, só comum É semi azar, hein Mais comum Opa, peguei um nick, hein O nick, velho Que isso, tá Vamos aqui Opa, peguei um épico, velho Vamos que vamos Deixa eu ver aqui Mano, será que eu consigo pegar Um godlin, mano Um mítico, né Opa, peguei outro épico, velho Muito bom, velho Bom, bom demais, velho Que isso Tá, vamos aqui Pets Vamos dar um Uniquip All Tá ligado, ó Vamos dar um Uniquip All E tals Já vamos equipar os mais fortes Obviamente Vamos equipar os mais fortes Mano, vamos que vamos Já equipando aqui Os mais fortes, mano Os mais fortes E poderosos Pets Que a gente tem Opa, mano Ficou de fora aqui, né, mano Seu recorde Vamos tirar isso daqui E vamos colocar esse daqui, velho Tá Vamos que vamos Espera, mano Deixa eu dar um Uniquip Nele aqui Aí vem esse daqui Cadê, cadê, cadê É, mano Vem esse daqui, tá Vamos que vamos, velho A gente vai tirar a corrente de todos Tá ligado Vamos lá Vamos que vamos, galera E praticamente é isso, galera Fechou, mano É Fechou, galera Que isso, mano Então, galera Hoje vai ficando por aqui, mano Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu Até mais E tchau Falou, fui E aí Tchau Tchau Tchau